E a Arrascaeta supera expectativas. Desde sua chegada recente ao Corinthians, já podemos dizer que o Arrasca fez valer seu preço com uma sequência de belos desempenhos. E é por esse motivo que a gente vai precisar demais do Uruguaio, porque hoje temos, cara, o jogo da volta da Libertadores, oitavas de final. Para quem não se lembra, primeiro jogo, Neo Química Arena. 1x0 até os 45, mas aí o River virou. Temos que fazer no mínimo 2x0 lá no Eu Monumental, porque 1x0 a gente perde no critério de gols marcados fora. Só que antes disso, temos o Sport Recife aí na última, penúltima rodada do primeiro turno. Depois fechamos com o Red Bull Bragantino e iniciamos o retorno contra o Galo. Recapitulando aí o Brasileiro, o Corinthians está a 1 ponto da liderança, 1 ponto do Internacional. Tá ligado, né, pai? Jogo contra o Sport agora a gente vai ter que meter o louco. Todo mundo reserva. Na verdade, quase todo mundo, cara, porque lá no ataque só temos a opção do William para entrar, então vamos escolher quem está pior, mas não tem ninguém pior. Deixa o Yuri Alberto aí no banco, a gente começa com o William, o Gabi e também o Roger Guedes. Espanca esse botão do like, cita, manda a série, se inscreve, se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, se transforme em um novo membro para entrar para o grupo secreto no WhatsApp. Debaixo de um temporal, a bola vai rolar agora contra o Sport. Só vamos, molecada! O time do Sport está na 17ª posição na zona do rebaixamento, aí chegam com o Everton, vai puxar o cruzamento, o Corinthians vacilou, o time não está entrosado, só temos reservas. Vamos lá, Vina, limpa a jogada, tem aí o Gabi, do Gabi para o Roger Guedes, cavou ela, Gabi, gol, botou na frente, escapou da falta e soltou um tirambaço à direita do goleiro. Aí o Vina, limpou, tocou, Roger Guedes, vamos, vamos, Gabi, vamos, Gabi, chama o William, manda por cima o William, Gabi dominou, redia do Corinthians! Gol do Timão, Gabi, 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 gol, camisa número 9, com Arrascaeta e Patrick de Paula e o Geração Gamer aplaudindo ao fundo, a bola está na rede com essa boa jogada. Aí o toquezinho surtiu para o William, o veterano, camisa 10 do Timão, deixa o Gabi sozinho, limpa ela, está com a abraçadeira de capita. Toca com o Gabi, Roger, o William, limpou, bateu, pá, e dentro! Gol do Super Corinthians! Esse time está embaçado no Brasileiro, com os reservas mais os titulares ali, dois no ataque, o Roger Guedes e o Gabi, o William na tabela. É certeza de gol, mano, e o Gabigol ainda sofreu a falta e a gente vai tirar ele no intervalo para evitar uma lesão. Tem o Esporte chegada, opa, trabalha meu goleiro, pegou que tem contra-ataque, bebê. Roger Guedes, já viu ali o Cantígio, deixou de boa. O William está pedindo, tem o Vina, tem o Gabi, a bola é no Gabigol. Escorou para o Vina, para o William, aliás, agora no Guedes, Roger Guedes, Gabi, Gabi, Roger Guedes. Rapaz, está no Waze, está no Waze, mano! Esse time joga a base de música, bebê! Vamos lá de novo, vamos brigar para mais um gol! Vou te mentir não, cara, vamos colocar jogadores aí, Yuri Alberto, no lugar do Gabi para dar aquela poupadex nele, cara. E vamos tirar o Roger Guedes também e eu vou colocar o Arrascaeta. É, a gente vai de Arrasca lá no ataque. Chegou, chegou sozinho, cara, mas ele chutou para fora, tinha um gol aberto. Preparado Arrascaeta para bater de direita, bola no goleiro. Boa no Yuri Alberto, tem espaço para carimbar essa bomba. O goleirão defendeu quase o terceiro. Descanteio com o Vina, vem bola venenosa, primeira trava e o zagueiro tirou, voltou com o Vina. Protegeu e vamos ganhar a lateranada, a gente pega antes. Rolou ela para o Cantillo, ficou de boa para chutar, deu no William. Olha o terceiro quase saindo. Vai terminar o jogo aqui, o Corinthians recupera mais uma. Aí o William, tem o Roger Guedes passando, ele viu, esticou a bola. Volta para o meio, fim de papo. Vitória fora de casa com os reservas para dar ainda mais moral e a gente chegar 100% fisicamente para o jogo contra o River. Secando o Internacional agora de todas as maneiras, mas eles venceram o Fortaleza 1 a 0 lá no Castelão. A gente se distancia do terceiro colocado, mas segue a 1 do líder. E agora é a boa cara, contra o River a gente precisa no mínimo de 2 a 0. Temos todo mundo aí 100% fisicamente e ninguém seta para baixo. Senhoras e senhores, torcida do Timão também faz presença aqui no El Monumental. El Monumental. Vai rolar a bola, vamos que vamos cara. É jogão contra o poderoso River, o mesmo time que nos eliminou na última. Libertadores também nas oitavas. Tudo ou nada, hein? Tudo ou nada para o Corinthians. E eles começam com seta para baixo. Vamos lá, Patrick de Paula já roubou essa. O Roger Guedes está passando, ficou marcado. Gente limpa. Vamos trabalhar ali na meiuca. Mata na caixa, arrasca a Eta. Vamos precisar muito do talento do uruguaio. Tem bola no Guga. Já limpa para o meio. Tentou o toque ali, mano. Era para o Gabigol. Mas ela não passa. O River vem de contra-ataque. Tem falta. Mais vantagem para os argentinos. Aí brigou o Maicon para ficar na sobra. Falta para o Corinthians, mano. Bate rápido. Arrasca. Bola no Patrick de Paula. Esse é o Gabi. Limpa ali. Acha no meio. Não chega no Roger Guedes o passe. O Lenalvares tentou passar ali do João Vitor. Ficou só na saudade. Mas ainda tem o River pela ponta. Cruzamento perigoso. O Guga tira. Maicon para completar lá para o meio. Gabi está tranquilo. Vamos chamar ali o tapa do Arrasca. Bola à frente. Yuri Alberto esticou no Gabi. Passou. O Roger Guedes é para chutar, mano. Marcador fechou a porta para ele. Não deixou correr. E vamos, Gabigol. Quase tomando. Arrasca a Eta. Ganha a bola ali. Já trabalha no Maicon. Tem o Patrick passando. Bola aí no Gabi. De confiança. Roger Guedes esticou para o Arana. Dá para correr. Dá para encarar quem faz. O corredor ninguém foi, cara. A gente trabalha de novo com o Arrasca Eta. Tentativa ali de bola. Gabi esticou no Guga. Ninguém passa novamente. Os caras estão muito centralizados. Patrick de Paula. Agora sim o Arana dando opção. Vai limpar. Limpou na boa. Rolou. Roger Guedes. Nossa, não tinha impedimento. Cheiro de meta já com o João Paulo. Tem toda a pressa do mundo. Sai jogando com o Guga. Já domina e bota na frente. Quem está no meio é o Maicon. Trabalha essa. Vamos, Gabi. Gabi se apresenta. Roger Guedes pedindo. O tapa de tabelinha. Arrasca Eta tentava deixar o Yuri Alberto na boa. Arana pegou. Não deixou sair. Patrick de Paula livre. Bola para ele. Vamos dominar. Traz para o meio. O Guga já passou na direita. Esticada para o nosso lateral. Linha de fundo. Cruzamento. Yuri Alberto. Trabalha o Armani. Primeira jogada corintiana. Está difícil demais passar por esse ferrolho do River. Mas a gente vai conseguindo algumas brechas. E vamos ver nessa bola aí do Arana. Prepara. Manda de canhota. Sobe. Gabigol ainda tentando o Roger Guedes. Sobra é dos argentinos. Maicon já está no cangote do Álvares. Não deixa ele girar. Valeu ali que a gente já recompõe a defesa. Está terminando o primeiro tempo. Segue 0x0. A gente precisa de dois gols, cara. Está começando a ficar mais ansioso o time. Aí bola lançada. Sai errado com o zagueiro. Deu espaço para o Álvares. Vai limpar. Lucas Veríssimo tira. Cara, temos o segundo tempo inteiro para fazer dois gols. O time batalhou, correu, tentou, tocou, tocou. Mas é difícil, mano. O River tem muita qualidade. A gente não pode perder muito tempo. O Roger Guedes não está bem no jogo, cara. Temos o William. E eu vou fazer isso. Vamos botar a experiência do William ali para jogar com o segundo atacante pela direita. O Yuri Alberto vai lá para a esquerda e a gente mantém o time nesse foco. Para dois gols que se danem, né? Vamos setar totalmente para cima agora o segundo tempo inteiro, cara. Já passou o Yuri Alberto. Olha a metida de bola, cara. Se passasse ali era um abraço. Recupera o River Plate. Agora a gente está aqui, ó, totalmente exposto. Dá para puxar para fazer falta, mas senão seria expulso. Michael recupera só na bola. Já tem esticada aí no Arrasca. Já viu o William. Ah, vamos o William. Deu bom, sobrou com ele, mas tocou na fogueira. O time está meio ansioso, cara. Lucas Veríssimo aparece ali já no ataque. A gente vai pressionando a saída de bola deles. E deu certo que recuperamos. Vem comigo, torcida corintiana. Eu acredito. Olha o William passando. Aí o Dias para cima. William bateu direto, voltou com ele. Rolou na bola. E o Yuri Alberto... Gol! Gol do Corinthians e o Yuri Alberto. Gol do Corinthians. Ele fez no ano passado o gol do Corinthians, que nos deu a chance de tentar o segundo que nos classificaria. Agora ele faz a mesma coisa. E surpreendentemente a gente testou o Armani, cara. Ao invés de cruzar essa bola na primeira, batemos com o William para tentar um rebote para o meio. O Armani deu um rebote no William. E ele teve a segunda chance agora sim para tocar nos pés do Yuri Alberto. Vamos lá, cara. 2x0 a gente passa. Vamos seguir todo mundo ali no ataque, porque se o River fizer, a gente ainda pode fazer o segundo e levar para os pênaltis. Aí lançamento para o Álvares. Julian Álvares. Vamos lá, João Paulo. Ô, João Paulo é ridículo para sair do gol. Mas dessa vez ele fechou o ângulo. Vamos lá, cara. Vamos para o risco, hein. Lucas Veríssimo está lá na frente. A gente vai sacar ele. Vamos colocar o Vina. Isso mesmo. Vina vai aparecer lá no ataque ao lado do centroavantes. Ou melhor, cara. Vamos botar o Vina aqui ao lado do Arrascaeta para a gente fazer uma parede no meio campo. Tentar roubar a bola o quanto antes. E a gente deixa a seta um pouco mais recuada para o João Vitor não ir para o ataque. Nossa mexida mais ofensiva do jogo. Tirando um zagueiro. Entrando o meia atacante. Para lá, João Paulo. Sai essa bola na medida para o Michael. Deram espaço para caramba aí para o nosso volante. Meia de ligação. Bola no Arrasca. Gabi está pedindo. É no Gabi Arrascaeta. Ele do nada voltou, mas deu bom que erraram. Gabigol vem para o chute. Travado. E amortece no Armani. Carrascal. Tentou no Enzo Pérez. Aí é onde mola o perigo. A Arana está ligada nisso. Já retoma ela para o timão. João Vitor tem pressa. Trabalha com o Michael. Liberdade pura para ele. Toca no Arrasca. Agora é onde começa o ferrolho argentino. Bola tocada no Vina. Parou para o Arrascaeta. Gol do Corinthians. É dele. Arrascaeta. O craque da número 14. Estranhou no último episódio. Agora sai fazendo o gol mais importante da série até aqui. É jogada que a gente meteu o Vina. Botamos dois meias atacantes. Arrascaeta recebeu do 18 Vina. E ficou de frente. Deixa chutar não, mano. Deixa chutar não que é grande. O Corinthians faz o segundo. E com esse resultado quem tem que correr atrás é o River. Porque a gente está passando no agregado. E agora tu está maluco, né? Arrascaeta está no último gás. A gente vai ter que sacar ele para recompor a defesa. Vamos colocar lá o Bambuzão para ajudar o João Vítor. E agora a gente fecha para sair no contra-ataque. Está aí o Uruguaio ovacionado pela torcida do Corinthians presente. E aqui no É o Monumental. É o Monumental. Vai Álvares. Bola rolando no segundo tempo. Está 2 a 0 para o Timão. A gente recua. Agora acerta para partir só no contra-ataque. Vamos marcar forte. Vamos tentar não dar o mínimo de espaço para os caras. Já tem até o William aí. Chegando se não der pode fazer falta. Ali não tem problema. Bola no Álvares. Toca com o De La Cruz. Tocou no Pérez. Enzo Pérez. Rojas. O River se manda para o ataque. Aí o Yuri Alberto ajudando a zaga. Pressionou ali. Tomou ela. Vamos sair de pé, cara. Nada de balão. E o William está pedindo. Toca de prima. Vina. William de novo. Deixou essa. Cadê o nosso lateral que não acompanha. William segurou. Aí ficou marcado. Com o De La Cruz. Pressionado pelo Arana. Passou, girou. Mas o Yuri Alberto também está ali para recompor a defesa. Tem bola esticada no Enzo Pérez. Vamos chegar junto, Yuri. Cruzamento perigoso nas mãos do João Paulo. Sai rápido. Bora time. Vina. Estica ela no William. Passou o Yuri Alberto. Lança. Amentaço para o Camisa 20. Matou na caixa. Esperou, pai. Tem bola no Vina. Rola no William. É desarmado. 40. 40 minutos. Segunda etapa. O River se desespera. Vai para o tudo ou nada agora. Enzo Pérez. A gente dobra. Triplica a marcação ali para cima dos craques argentinos. E vem o Maicon para tentar tomar. Dá um bicão ali e faz a falta. Fica ligado, hein, mano. Todo mundo do River na frente. Todo mundo do Corinthians na defesa. Bola lançada, Maicon. Afastou. Voltou no Simão. Enzo Pérez. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Vamos, Gabi. Gol. Tentar o lançamento. A gente está forçando o passe. Gabi volta. Tenta. No carrinho. Só na bola, pai. Só na bola. Vamos lá. Corinthians tentou. Tapa no William. Na bola. Volta. O Camisa 10 apanha dela. Retoma aí o River. Gabi pega. Meu Deus. Está uma entregando a outra. Sobra no Vina. Rolou para o meio. Acabou, mano. Acabou. Fim de papo. O Corinthians elimina um dos favoritos no El Monumental. A gente não tem dó. A gente é malvadinho, mano. 2x0 para o Corinthians. Jogamos o basicão, cara. O Arrascaeta decidiu. A gente foi com os pés no chão. Não deu muito espaço para eles. Estamos nas quartas de final. Olha só os outros brasileiros. O Grêmio avançou, eliminando o Bolívar no critério de gols marcados fora. Mais abaixo, o Red Bull Bragantino eliminou o Inter. É ruim porque eles vão agora focar só no brasileiro, né? E o Santos eliminou o Olímpia. O Flamengo 5x2 no Galo. E o Palmeiras 3x0 no América de Cali. Como vocês bem sabem, a gente vendeu alguns caras do ataque, né? E precisamos repor esse elenco. Tem uma oferta aí de R$ 77 milhões para o Willian. Mas eu não vou vender, cara. O Willian é veterano, mas ele vai pendurar chuteiras aqui no Corinthians. Já o Duque Heróis a gente pode negociar. Renovamos o contrato dele para a gente aumentar a multa recisória. Deu de boa. Agora, renegociar os valores dessa venda. R$ 144 milhões, a gente pede o máximo, que são R$ 132 milhões. Tem uma oferta aí do Ayrton Lucas. R$ 14 milhões, a gente vai negar. E o Marlon Borges também. Galera corintiana pedindo muito a volta do Malcom. Pode ser uma boassa, hein? A gente botar o Roger Guedes no banco. Colocar o Yuri Alberto lá para a esquerda. Deixar o Malcom na direita. R$ 135 milhões, cara. Está difícil negociar. E a gente pode tentar aí o R$ 175 milhões, que é o máximo que podemos dar. Negociando direto com ele, a gente aumenta o salário para R$ 19 milhões. Dá um pouco de bônus, de gol, de atuação e de vitória. Caso o Malcom não dar muito certo, cara, a gente já pode buscar então um ponto à esquerda para direto já tirar o Roger Guedes, que não está bem ali, pelo menos em alguns jogos. Apesar de ser um dos artilheiros do brasileiro. No brasileiro ele rende. Claudinho, cara, vamos lá. R$ 73 milhões está bem mais acessível a multa recessória dele. Negociando a gente pode dar R$ 18 milhões, que ele não está afim de voltar para o Brasil. E a gente dá bônus também ali. E vamos aguardar. Nessa partida temos vários jogadores seta para baixo, mas o Patrick de Paula é o mais, né? O William está piscante. Então não tem outra. Vamos deixar o Guedes aí no banco? Ou melhor, é... Vamos ter que deixar não, cara. Meu Deus, está difícil, né? Mas o William está seta piscante. Roger Guedes é um dos artilheiros. A gente coloca ele aí no segundo tempo, provavelmente no lugar do Gabi, para não ficar desigual para ninguém. Já o Maicon vamos tirar também e colocar o Cantígio, que está seta neutra. E o Guga vamos dar lugar para o Fagner também. Agora o João Vitor e o João Paulo vão assim mesmo. Só vai lá então, senhoras e senhores. Jogão contra o Red Bull Bragantino. Última rodada do primeiro turno do Brasileiro. Vamos chegar junto. Tem bola para o Jadson. Toca no Eric Ramirez. Limpou para o Johan. Soltou a pregada para o João Paulo Quetar. Vamos lá, Ana. Acha espaço para a gente sair para o contra-ataque. Tem bola com o Duque Heróis. Devolve para ele. Aqui é com emoção de verdade. Não tem reset. E vamos para cima, Timão. Bola tocada era no Gabi. Não chegou. Volta ainda. O Arana pega. Distribui ela no Cantígio. Tapa de prima no William na fogueirinha. Deu ruim para o Brasileiro. Camisa 10 do Timão. Volta para o Red Bull. Arthur direto para a defesaça do João Paulo. Pegou na moral. Olha só. Bola curva danada. Mas ainda bem que não foi tão no canto. Estica a bola lá no Arana. Ah, de cabeça no Yuri Alberto. Boa. Vamos, Gabi. Pressionado. Ele já vê a passagem do Fagner. Bota no corredor. Acelera. Toma o tranco. Quase um pênalti. Volta a jogada para o Cantígio. Vai carimbar. Preferiu o toque. Não, mano. Era no Arrascaeta. Tem mais uma do Red Bull Bragantino. Pressionado. O Renan faz o giro. Chegou para cruzar. Levantou. Eric Ramirez. Dominou. Puxou. Bateu. Golaço. Golaço do Red Bull. 1x0, mano. Eric Ramirez. Ah, Red Bull. Bola lançada de graça. Será que vai dar? E vai dar mais um ataque sim, mano. Vamos que ele. Vamos com ele. Vai. Acaba nada. Não finalizamos uma vez. E como prometido, vai Roger Guedes. E vamos deixar o Yuri de centroavante. O Guedes mais do lado. Assim como ele joga. E o Willian estava deixando ele como centroavante. Está maluco. É segundo atacante. A agressão para cima do Willian. Uma cotovelada. Eu acho que ele já tem amarelo, hein? Eu acho que o Praxed já tem cartão amarelo. Está tomando o segundo. Está na rua. Ele deu uma cotovelada no Arrascaeta no primeiro tempo. Amarelo. E agora uma no Willian. O segundo. A gente tem um homem a mais ali. É para brigar pela virada. A gente agora vai meter pressão, né, cara? Com um a mais, a gente pode botar um zagueiro lá na frente também como elemento surpresa. E tem bola no Willian. Trabalhou no Veríssimo. Vai, vai, Lucas Veríssimo. Apareceu o Roger Guedes. Enfiada de bola. Forte demais para ele. O Johan pega. Red Bull tenta respirar, mas não dá. A gente já está no cangote. Vai, trabalha. Na boa, Roger Guedes. Espalmou. O Corinthians quase empata. Vamos começar a bater os escanteios aí com o Arrascaetaeta. Ele prepara na direita. Olhou para a área. Mandou. Vem bola perigosa. O Red Bull respira. João Vitor, para fazer o desarme, trabalhou ela com o Arrascaeta. Tem um campo livre. Roger Guedes está passando. O Veríssimo está dali. Mas tem o outro mais livre, que é o Willian. Bolão do Arrasca para ele. Correu. Cruzou no Veríssimo. Para, né? Vamos tirar ele e botar um cara de qualidade. Tem bola sobrando com o Fagner. Já toca à frente o Lucas Veríssimo. Desce o Corinthians agora com o Vina ali também encaixando esse contra-ataque. Recebeu a bola. Bateu para o gol. O Lucas bem demais. Vai sobrar mais uma para a gente. Vai lá, Eric Ramirez. Deu o bote. O Arrasca. Tomou essa bola. O Yuri está pedindo. Dominou. Escapou. Vamos para o chute. Apareceu o Willian. Tabelou. Tentou botar na frente. Volta ainda com o Timão. Arrascaeta Vina. Arrasca de novo. Deixou. Corta a luz. Joga. A dança. E o Roberto para no Lucão. Está pegando tudo o goleiro do Red Bull. Prepara o Uruguaio. Vem. Bola venenosinha na área. E ela faz uma curva danada para a defesa. Na testada do Guedes. Vem o Arrasca de novo. Mais um escanteio. Mais um para pressionar. Bola sobe. Sobe. Vai no segundo pau. Brigou. Sobrou. É do Corinthians. Arrascaeta com ela. Traz para o meio. Prepara ali no Duque Heróis. Vai finalizar. Preferiu o passe. Tem vantagem. Vina. Não faz o gol. O Lucão defende. Juizão. Volta o lance. E tem falta perigosíssima para o Timão. Não paramos de pressionar. Arrascaeta pede para cobrar. Já está com a moral danada. Fez o gol da classificação na liberta. Vem para a batida. Arrascaeta. Desviou. Passou. Gente, a trave. De novo ele na cobrança de bola parada. Escanteio. Levantou. Fechado. O Lucão soca. A sobra é do Eric Ramirez. Mas a gente já pressiona o Vina. Toma. O juiz dá falta, mano. Aonde ele viu falta nesse lance? Vamos ver o replay da jogada. O Eric dominou. A gente chega com a Arana. Olha, aonde foi falta do Vina, cara. A gente travou na bola, malandro. Red Bull vai sendo heróico aí com o goleiro Lucão com um a menos segurando a pressão do vice-líder. Aí o Vina esticou ela para o Guedes. Vamos lá, vamos lá, Timão. Roger Guedes limpa. Traz para a Meiuca. Rolou no Yuri. Do Yuri para o Arrascaeta. Papai. Ele perdeu. Ele perdeu. O Lenda não quer deixar a gente vencer esse jogo, mano. Quando não é um goleiro, o Arrascaeta com toda a sua qualidade de frente para o crime. A gente parou até de correr para melhorar a calibrada ali do chute, ó. E ele bate para fora. Aí bola lançada. Cantijo. Escorou de cabeça no Vina. Devolve. Oh, Cantijo. Oh, Cantijo. Vamos dominar essa bola, meu irmão. Recupera aí. Toca de graça. De graça. O Cantijo não está nesse jogo. Só pode. Vai mais uma. Limpou ali. Tomou. Oh, e a gente não sai. Vamos, vamos, vamos. Bola na área. Alejandro estava ali. Corinthians pega. Vem de contra-ataque com o Cantijo. O Willian está ali. Tem três. São quatro contra quatro agora. Cantijo corre o máximo que dá. Chegou na linha de fundo. Mais um pouco. O Willian está sozinho. Rolou para ele. Rolou para ele. Sobrou. Ah, pega, 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 Lucão. Pega agora. Gol do Corinthians e Urielberto. Gol do Corinthians. Empata o jogo para manter a sequência invicta do timão no campeonato. E ainda faltam três e já cresce, mãe. São cinco que o Juizão deu. Olha a jogada. A gente correu, correu com o Cantijo. Até onde não dava. Colou ela para o Willian, o Lucão, mais um milagre. Porém, ela sobra no pé de quem sabe. E a bola vem sobrando com o Corinthians e Urielberto. Já viu o Willian. Tapa ali, tabelinha na moral. O timão vem. Quem sabe o gol da virada seria antológico. Mais um jogo memorável da série. Bola não arrascaeta, limpou, bateu, espalmou, olha o rebote. E o Urielberto está no cangote dele. Mas fim de papo aqui no estádio Nabi. A bicha de Red Bull 1. E o Urielberto faz o do Corinthians. Tudo igual um a um. E vamos, cara, respirar, né? Que a gente martelou o goleiro, o Lucão. Ele simplesmente foi disparado melhor em campo. Onze chutes, nove na direção do gol. Nove defesas. Oito, aliás. Uma foi o gol nosso. E ele também, ó. MVP da partida, nota 7,5. Inigualável o goleiro do Red Bull. Termina aí o primeiro turno. Com esse empate a gente assume a liderança. Porque o Colorado tropeça. Empate importantíssimo. Aquele gol do Urielberto. Valeu a liderança para o timão. Para terminar o turno em primeiro. E consequentemente continuar na liderança para o retorno. Tem negociações ainda com o Malcom. A gente ainda não fechou. O Claudinho também. Eu quero que vocês comentem. Que no próximo episódio vai ser um ou outro. Vai chegar um grande atacante aí para o nosso time. A gente fez várias vendas. Conseguiu muita grana. E o time está se reforçando a cada instante. Tamo junto então, molequeada. Sempre, sempre, sempre. Já teve emoção demais. Eu estou com a voz rouca. Até o próximo episódio. É nóis. Confira um dos dois vídeos que estão na tela. Vocês vão amar, mano. Eu tenho certeza disso, ó.